Tá bom? Tá. Valeu. Olá a todos que nos acompanham pelo blog do Sense Informa. Eu, Guilherme Arcioli, estou aqui com a Fabiana Benatti e a gente vai falar um pouco sobre a efetividade do exercício físico em comparação às dietas na perda de peso e no emagrecimento. Que é um tema que a gente tem visto que é cada vez mais polêmico, né? E parece que cada vez surgem novos mitos a respeito desse tema. Então a gente vai tentar esclarecer um pouquinho pra vocês o que tem de evidência científica em relação à efetividade do exercício físico pra perder peso principalmente. Então, Fabi, a primeira coisa que as pessoas dizem bastante por aí é que a dieta é mais efetiva do que o exercício físico pra uma pessoa que quer perder peso. Então isso tem virado até uma certa recomendação para os profissionais do tipo, se chegar um paciente no seu consultório querendo ou precisando perder peso a medida mais efetiva seria oferecer uma dieta restritiva muito mais do que o próprio exercício físico. Queria que você comentasse um pouco sobre essa nova conduta que parece que está virando moda entre os profissionais. Nova, velha, né? Nunca sai de moda. Na realidade é o seguinte, a gente tem de fato alguns estudos ou vários estudos na realidade que quando eles comparam dieta a exercício eles mostram que a dieta num determinado espaço de tempo normalmente isso não passa de seis meses, né? Ou muito menos até do que isso que a dieta é mais efetiva do que o exercício pra que essas pessoas percam uma determinada quantidade de peso corporal. Muito bem. Já há alguns anos, eu diria que já há mais de dez anos isso foi testado num estudo muito bem conduzido de um pesquisador do qual eu sou muito fã que é o Robert Ross que é um pesquisador canadense em que ele comparou, né, de forma mais controlada um déficit de 500 calorias pelo exercício físico ou um déficit de 500 calorias induzido pela dieta e o quanto isso se revertia na perda de peso. Surpresa, surpresa, né? Os resultados ao longo aí de algumas semanas foi de que a perda de peso foi exatamente a mesma pra essas duas estratégias. Perda de peso. Contudo, quando a gente olha pra perda de gordura o exercício foi mais efetivo. Então, esses pacientes perderam gordura ganharam um pouquinho de massa magra não muita, porque foi só exercício aeróbico ou seja, perderam a mesma quantidade de peso mas com o exercício eles perderam mais gordura e ganharam um pouquinho de massa magra. Tá certo. Então, assim, podemos dizer que com a popularização do acesso a estudos científicos a gente pode dizer que as pessoas vão encontrar, sim estudos científicos que comparam exercício físico com dieta e mostram que a dieta resulta em mais perda de peso do que o exercício físico, certo? Isso, de fato, existe. Só que esses estudos parecem que tem um problema metodológico que é a dificuldade em equalizar o gasto energético nesses dois grupos. Por quê? Porque você deixar de ingerir 500 calorias por dia é muito mais fácil do que você aumentar o seu gasto energético em 500 calorias. Isso é facilmente exemplificado quando você compara... 500 calorias é um hambúrguer em termos de alimento. E 500 calorias, pra eu gastar 500 calorias no exercício você pode pôr uns 9 quilômetros percorridos, é mais ou menos. É bastante coisa. Ou seja, é bastante coisa. Pra uma pessoa que é sedentária, que não está habituada ao exercício físico é muito difícil você gastar, por exemplo, 500 calorias por dia todos os dias. E só isso, basicamente, eu diria, explica os resultados desse estudo. Então, quando você compara uma estratégia com a outra é muito mais fácil você restringir essa determinada quantidade de calorias do que gastar e aí a dieta acaba sendo mais efetiva. Isso é um dado inválido? Não, de forma alguma. É um dado ecologicamente inválido. Então, tudo bem. Pode até, nesse sentido, a dieta não é mais efetiva mas ela é mais fácil de levar à perda de peso nesse determinado período de tempo. Esse dado é um dado irrelevante. Mas aí existe uma outra questão, um outro problema dessas dietas restritivas que é por quanto tempo as pessoas conseguem se manter nessa dieta e por quanto tempo o peso perdido ele é mantido, se é que ele é mantido. Exatamente. Aí vale essa ressalva de que esses estudos são feitos por um espaço muito curto de tempo. Seis meses é pouco tempo perto de uma vida, eu gosto de falar. E vale lembrar que os estudos mais longos, eles duram por volta de seis meses. E os que duram mais do que seis meses, eles mostram dados, assim, é estudo após estudo, né? A gente vê estudo após estudo que mostra que... Recuperação de peso. Recuperação de peso. Na verdade, baixa adesão ou baixa adesão a essa dieta. Então, até seis meses, as pessoas conseguem seguir essas dietas e perdem peso. Passou de seis meses, isso se estagna, né? Então, são dois fatos. Um, baixa adesão. E o segundo fato é que o gasto energético, ele efetivamente abaixa. Ele cai com as dietas muito restritivas, principalmente. Então, isso já dificulta por si só essa perda de peso. E aí o exercício vem fundamental nessa questão de manter um gasto energético diário mais elevado. Então, já tá aí um ponto interessante. Mas acho que o principal disso é que até seis meses... E seis meses parece um longo período de tempo, né? O pessoal normalmente se propõe a fazer dieta e seis meses é um período bastante prolongado quando você se propõe a fazer uma dieta muito restritiva. Agora, a duração passou de seis meses, tudo se equivale. E aí qualquer composição de macronutrientes não parece importar nesse caso. E aí as pessoas passam a perder muito menos peso e no longo prazo recuperam. Recuperam, né? Daí um ano e meio, dois anos, parece que quase que 100% do peso perdido pra grande maioria das pessoas já foi recuperado. Exatamente. Então, assim, pensando em quem precisa de emagrecimento por questões de saúde, emagrecer por seis meses não resolve problema nenhum. Não, nenhum. Emagrecer por um ano também não resolve. E pode ser problema, né? O emagrecimento tem que ser algo sustentável. Exatamente. E é por isso que a gente, as pessoas criticam a gente quando a gente fala isso, mas a gente insiste no ponto de que as dietas restritivas não funcionam muito bem. Principalmente sozinhas, né? Eu acho que é claro que a pessoa que atinge um objetivo num espaço mais curto, ela pode lançar a mão disso, não é um problema. Mas sempre com o exercício associado. Porque o exercício, uma vez que a pessoa se habitua a fazer esse exercício, ele dura, ele perdura por muito tempo e a gente sabe muito bem disso. Pra algumas pessoas mais, outras menos. A dieta restritiva, ela vai perdurar por um percentual muito menor e muito pequeno de pessoas. Ou seja, pode ser efetiva num período curto de tempo, num período prolongado, não é. E assim, os dados são confundentes em relação a isso. E aí, só pra gente finalizar, você havia dito no começo desse vídeo que o exercício físico, por mais que não seja muito eficiente na redução do peso, ele é sim eficiente na redução de gordura. Vamos lembrar que a gordura visceral, que é aquela gordura que se acumula aqui entre as alças intestinais, ela sim apresenta um alto risco cardiovascular. Então, o exercício físico, mesmo que não promova nenhuma perda de peso visível na balança, ele promove sim uma redução bastante importante dessa gordura, portanto, do risco cardiovascular. Isso foi confirmado em meta-análise muito recente, inclusive. Vários estudos, né? Aliás, isso é empírico, né? Vocês podem medir os seus pacientes, isso vai acontecer com mais de 90% deles. E isso, de fato, diminui o risco sem nenhuma diminuição da perda de peso. A dieta, pra levar a perda de gordura visceral, ela tem que necessariamente levar a perda de peso e a perda de gordura como um todo. E isso, claro, também vai levar a uma perda de gordura visceral. A passo que o exercício faz isso, independentemente de qualquer perda de peso. Então, seria uma ideia muito errada você desconsiderar a importância do exercício físico no tratamento de uma pessoa que está com sobrepeso, com obesidade. Por mais que ele não seja muito efetivo em reduzir o peso... Principalmente inicialmente, né? Depois que a pessoa vai treinando, gastar 500 calorias passa a ser algo... Eu digo 500 calorias porque é um déficit razoável aí pra ser mantido. Passa a ser algo muito mais fácil. Não desconsiderem a importância do exercício físico. Por favor, na verdade, considerem a importância e desconsiderem um pouquinho mais a dieta. Então, tá bom. Obrigado, Fabi. Obrigado pelos esclarecimentos. Espero que vocês tenham aproveitado. Não deixem de assinar o nosso canal no YouTube, de curtir a nossa página no Facebook e de seguir os nossos posts no Instagram. Um abraço e até a próxima. Até. Nossa.